Olá, amigos otakus, e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Diário Otaku, a rubrica aqui no Otaku PT, onde eu falo com vocês sobre as mais recentes novidades relacionadas com anime, manga e videojogos. Esta semana começou a ser exibido um novo vídeo promocional de Tenki no Ko, um filme anime original que vai estrear dia 19 de julho e que é um filme do Makoto Shinkai. Bem, se vocês não estão a ver quem é, é o diretor de filmes de anime como, por exemplo, 5 centímetros por segundo, Your Name, em português qualquer coisa como seu nome, por isso vai ser aquele filme bem, bem, bem emocionante de fazer aparecer aquele suor nos olhos, um filme anime que é animado pela Comics Wave, o Estudo de Animação, que geralmente anima os filmes de anime do Makoto Shinkai, e este filme anime vai seguir um jovem, um jovem que vive isolado numa ilha, que um dia decide tentar a sua sorte. Ele muda-se para Tóquio, mas ao chegar a Tóquio, muito rapidamente tem um problema, ele fica quase imediatamente falido, ele lá acaba por encontrar trabalho numa revista um tanto ou quanto estranha, até que um dia conhece uma menina muito especial. Ela tem um poder único, ela tem o poder de fazer parar a chuva e de fazer surgir o sol. Esta semana nós ficámos a saber que a adaptação para a série anime de Ushinomusumi vai ser formada por 12 episódios. Esta é uma série anime que vai estrear nas TVs dia 4 de julho. E quanto à história, nós vamos seguir um jovem que já fez um nome para si mesmo, como um grande aventureiro, derrotando grandes inimigos, até que um dia, no meio da floresta, ele encontre uma pequena e muito fofa menina demónio às portas da morte. O que é que ele decide fazer? Ele decide basicamente adotar aquela menina demónio e embarca na maior aventura da sua vida, que é basicamente ser pai. Mas permanece um mistério. Porquê é que aquela menina estava prestes a morrer no meio da floresta? E porquê é que ela carrega a marca de um criminoso? Esta semana foi exibido o último episódio da terceira temporada de Attack on Titan e no último episódio acabou por ser revelado que, em 2020, vamos ter direito a uma quarta e última temporada da adaptação para a série anime do mangá de Attack on Titan, Attack on Titan, Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, como vocês preferirem dizer. E temos assim a história a chegar ao fim. O mangá, já sabíamos, de Attack on Titan, que estava a aproximar do seu final. E eu acho que se eles quiserem fazer aqui uma verdadeira estratégia de marketing, acho que eles podem perfeitamente fazer com que a série anime termine na mesma semana, no mesmo dia, que o mangá seria épico. Uma conclusão final, tanto do mangá como da série anime, no mesmo dia. Muito cool. Não sabemos, no entanto, ainda quem é que vai animar esta quarta temporada de Attack on Titan. Começaram a surgir alguns rumores online de animadores do Weird Studio que muito provavelmente não seriam eles a animar a quarta temporada de Attack on Titan. Fica aqui algumas dúvidas. Mas o Weird Studio pertence à IG Port. A IG Port que tem a Production IG, o Cygnel MD, o Studio Chebec, já não existe. Por isso, muito provavelmente, se não for o Weird Studio a animar Attack on Titan, será a Production IG, o que até nem é, assim, uma tão má troca de estúdio de animação. No entanto, vamos ver. Eu acho, pelo menos na minha opinião, que se o Weird Studio animou até a terceira temporada, também podemos ver aqui o Weird Studio a animar a quarta temporada. Mas, pelos vistos, eles com o Vindland Saga já têm outro projeto em mãos. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu também estou curioso. Será que esta quarta temporada de Attack on Titan vai ser dividida em dois cursos, como aconteceu com esta terceira temporada? Ou seja, temos metade, ou uns 12 episódios, depois uma paragem e são exibidos depois mais 10, 12 episódios de Attack on Titan 4. Como é que vocês acham? Como é que eles vão fazer isto? Será que vão dividir Attack on Titan em duas partes? Ou nem por isso? Deixem aí embaixo nos comentários. O que é certo é que nós temos que nos começar a habituar à ideia que temos de começar aqui a dizer adeus a Attack on Titan. Esta semana vimos também um terceiro trailer da adaptação para a série anime da novel Ari Fureta. Uma série anime que vai estrear nas TVs dia 8 de julho. A animação é pelo estúdio White Fox, que vocês conhecem de He Zero. E quanto à história, é basicamente um anime do género Isekai, ou seja, personagens que saem do seu mundo e vão para um outro mundo. Neste caso, nós temos o nosso protagonista, o típico otaku, introvertido, com algumas dificuldades de se relacionar com as outras pessoas. E o que é que acontece nesta história? Desta vez, não é só ele que é transportado para um outro mundo, é toda a sua classe. Toda a sua classe é transportada para um outro mundo, um mundo de fantasia, onde eles têm de proteger a humanidade da extinção. Mas as coisas não são assim tão simples quanto isso. O que é que acontece quando todos os seus colegas de classe têm poderes espetaculares? O nosso protagonista não tem tanta sorte. Ele terminou apenas com um pequeno poder de transmutação, muito fraco, nada de especial, e ele rapidamente é excluído e ridicularizado pelas outras pessoas. E vamos ver, ele a tentar sobreviver naquela nova realidade, cheia de monstros e de magia, e apenas com um nível de poder. Também com a estreia agendada para o dia 8 de julho, nós ficámos esta semana a saber que a adaptação para a série anime da novel Kawaii Keraba Hentai vai ser formada por 12 episódios. E este Kawaii Keraba Hentai é basicamente uma história pervertida da Cinderela. E o que é que eu quero dizer com isto? O que é que nós temos? Nós temos o nosso protagonista, que anseia ter uma namorada, mas tal nunca aconteceu. Até que um dia, na sua secretária, surge uma proposta, no mínimo, inocente. Ele recebe uma carta, uma declaração, e dentro dessa carta, o que é que ele tem? Uma peça de roupa íntima de uma colega de classe. Ok, já estamos a ver o que é que vai acontecer aqui, tipo Cinderela. O que é que ele tem que fazer? Ele tem de tentar descobrir quem é que se declarou a ele daquela maneira. E basicamente ele vai ter de descobrir a quem é que pertence aquela peça de roupa íntima. Ele vai começar a olhar para as suas colegas de classe, a quem é que aquilo servirá, e começas a perceber que cada uma das suas, teoricamente, pretendentes, é cada uma mais perversa que a outra. E a história, com muito eschi aqui à mistura, vais enrolar-se à volta deste cavaleiro, à procura da sua bela amada, através de uma roupa íntima. O site oficial de Dan Maschi começou a exibir um novo trailer da segunda temporada que vais triar nas TVs, dia 12 de julho. Sim, 4 anos depois, vamos ter uma segunda temporada de Dan Maschi. Será que já vão um bocadinho tarde demais? Na minha opinião, esta segunda temporada já deveria ter sido exibida um pouquinho antes, mas vamos ver como é que o público reage. Este Dan Maschi 2, que é da responsabilidade basicamente do mesmo staff, ou seja, animação pela GC Staff, mas temos uma alteração aqui importante. Nós vamos ter um novo diretor, eu estou um tanto ou quanto curioso, se essa alteração de diretor vai ter uma grande alteração nesta segunda temporada de Dan Maschi. Quanto à história, aqui um breve, muito breve resumo, o que é que nós temos? Temos o nosso aventureiro. Ele sonha um dia em ter um encontro fatídico com alguém do sexo oposto. Um dia ele está prestes a morrer e acaba por ser salvo por alguém e ele imediatamente fica apaixonado por essa pessoa e tenta evoluir como aventureiro para estar ao mesmo nível e retribuir o favor, mas a partir desse fatídico encontro, a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Na minha opinião, os filmes live-action de Samurai X foram das melhores coisinhas que alguma vez se fez em termos de adaptação de um anime, de um mangá. A trilogia de filmes de Samurai X foi muito bem conseguida, coreografias excelentes, efeitos especiais excelentes, muito fiel ao material de origem, e surge este fim de semana uma boa notícia. Já terminaram as filmagens dos dois últimos filmes de Samurai X, sim? Vamos ter direito a mais dois filmes de Samurai X, dois filmes que vão estrear no verão de 2020, e pelo menos relativamente a um deles, eu tenho muita, muita, muita curiosidade. Um dos filmes vai adaptar o OVA de Samurai X do passado do Kenjin. Basicamente, vai mostrar o seu passado como Bato Sai, o retalhador, o esquartejador, como preferirem chamar, e vai mostrar uma história muito, muito emotiva. Se vocês só viram a série anime, definitivamente vejam o OVA de origem de Samurai X. É brutal, muito, muito emotivo. Vai-nos contar a história de como é que o Kenshin ganhou aquela cicatriz em forma de X. e é uma história bem, bem comovente. Definitivamente, vejam, e eu estou muito, muito curioso, que quero muito, no verão de 2020, então tentar ver, na forma live-action, esta história de Samurai X, como é que surgiu, ou como é que terminou, o passado do Kenshin como Bato Sai. E termino este Diário Otaku com um novo trailer de One Piece Stampede, o 14º filme anime de One Piece, que vai estrear nos cinemas dia 9 de Agosto. Este filme anime basicamente comemora o 20º aniversário da série anime de One Piece. Já há muito, muito tempo que estreou One Piece. O anime tem uma quantidade de episódios completamente absurda. é praticamente quase impossível alguém começar a ver One Piece agora de novo. É possível, mas tem um grande trabalho pela frente. E temos aqui a comemoração do 20º aniversário do anime com One Piece Stampede. O criador do mangá, o Ashiro Oda, está envolvido neste projeto. Ele desenhou até dois novos personagens para esse Stampede, que significa fuga, qualquer coisa assim de género. Por isso, faz do One Piece. Estejam atentos um filme comemorativo já em Agosto. Amigos Otáicos, estas são apenas algumas das muitas notícias que nós fomos colocando ao longo da semana no OtakuPT. Não se esqueçam de nos ajudar também ao darem aquele like épico e se ainda não fizeram, subscrever este nosso canal do YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Forte abraço. Até à próxima.